Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando clubes, deixa o clima envolvente, pra lembrar do ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte ou esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, e a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa, participar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali com o bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali com o bate forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse estilo e só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse estilo e só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga a língua de forte e é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga a língua de forte e é líder de audiência Deus existe Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite senhoras, boa noite senhoras Muito boa noite a todo o público, telespectador de toda a Baixada Santista Um grande abraço a todos Hoje, véspera de feriado, aqui estamos ao vivo Para toda a costa norte e sul do Anderete Está no ar o nosso tradicional esporte por esporte Aqui na Santa Cecília TV Mais esporte para você Na emissora que notabilizou-se como a emissora Nos grandes eventos externos O cá, isto posto O programa esporte por esporte Na produção do jornalista Aldo Neto e do nosso Bill Pérez Nos dá a seguinte composição de mesa Está conosco o companheiro jornalista Wagner Frederico Aqui integrando a mesa Além do Wagner Também conosco o jornalista meu companheiro Ricardo Pérez Aqui também comigo E à minha direita está o nosso querido Paulinho de Brito Jornalista que integra a mesa Mesa essa que é completada pelo meu querido Bill Pérez Pronto? Então pronto Vamos aos fatos? Vamos aos fatos Terminou no Independência o jogo do América O América venceu a equipe do Vitória do Wagner Mancini Por dois tentos a um Agora Eu só vou confirmar Aquilo que eu disse aqui No meio do mês de abril Eu falei assim Olha, o quebrado está começando É de sete e tal Agora vou dizer dos quatro Dois que vão cair Falei Paraná e Ceará Ninguém tira Os outros dois não sei Pode ser Vitória, Bahia, Esporte Agora Paraná e Ceará Esses dois ninguém tira Porque eu tinha visto o time do América jogar Esse América é mineiro, né? É um time certo Inclusive foi expulso o Leandro Donizete Jogador que pertence ao Santos Ele foi expulso Não teve culpa, coitado Ele foi vítima do seu mau condicionamento Porque a última partida que ele jogou inteira O Leandro Donizete Foi em setembro de 2016 Aliás, 2017, não estamos em 18, né? Então faz muito tempo E ele pagou o preço, né? De qualquer forma acabou América 2 Vitória da Bahia 1 Destaque do Wagner Frederico E aí Wagner Boa noite Boa noite Armando Boa noite a todos O meu destaque vai para o jogo De amanhã Dessa terça-feira Feriadão O Santos Enfrenta o Nacional No jogo de volta O Santos venceu o Nacional aqui E agora Na segunda fase Dessa Na segunda rodada Dessa fase de grupos O Santos enfrenta O Nacional no Uruguai E a novidade da equipe Deve ser a entrada do Copete Já que o Eduardo Sacha Machucado Não vai para o jogo O Copete Que o substituiu no jogo Na vitória contra o Estudiantes Na Vila Belmiro Semana passada Deve ser a novidade Para essa partida O Santos Está com a sua classificação Muito bem encaminhada Na Libertadores Depois de vencer o Estudiantes Duas vezes Uma lá na Argentina Outra aqui Venceu também o Nacional Como já disse Só perdeu na estreia Depois venceu Três jogos seguidos Está com a sua classificação Muito bem encaminhada E amanhã Acredito que Com um empate Garante Matematicamente A sua classificação É bom para o Santos Que tem uma equipe ainda Que está se ajeitando Se arrumando Com jogadores ainda Voltando Eduardo Sacha Agora com essa lesão No tornozeiro A gente não sabe quando Que o Santos Vai poder reaproveitá-lo novamente O Bruno Henrique Que depois de se recuperar Do problema na vista Agora com uma contusão muscular Também só deve Voltar a campo Dentro de Duas semanas Três semanas O Dr. Alba declarou Que É um médico muito competente O Dr. Alba declarou Que essa contusão Do Bruno Henrique Era mais ou menos Esperada É Quando o jogador Pelo tempo que ele ficou parado A volta dele Seria propícia Ter problema muscular Realmente Isso normalmente acontece Mas eles não treinam Para isso não acontecer Não tem como Quando o jogador Fica com muito tempo inativo Sem ritmo de jogo Sem explosão Porque uma coisa É você treinar Outra coisa É você entrar no ritmo Alucinante de um jogo E aí Você não tem isso Com frequência Quando ele retorna Fica muito mais propenso A uma lesão muscular É normal isso acontecer Vários jogadores Que vêm De períodos longos De recuperação De cirurgia No joelho Por exemplo Quando voltam Vez ou outra Sofrem lesões musculares E com o Bruno Henrique Por causa do problema Da visão Ele ficou Mais de três meses Quatro meses Se eu não me engano Fora de campo Não foi isso? Quatro meses É mais ou menos Uns quatro meses Então E aí voltou Entrou no final do jogo Contra O último jogo E sofreu Esse problema muscular Acredito que o Santos Tem tudo Para arrancar um pontinho Lá Lá do Nacional No Uruguai E garantir de vez A sua classificação Que como já disse Vai ser muito importante Para a sequência Da temporada Muito bem São 11 horas e 7 minutos Em toda a Machada Santista Estamos aqui Com o grupo Macuco O grupo Macuco Zela Pelo seu Já vou responder já O conselheiro do Santos Aqui fazendo uma pergunta Importante Talvez você possa Responder já Por que que o Copete joga? Ele não estava inscrito? Ele está inscrito Ele foi afastado Mas inscrito É isso? Não, o Copete Ele entrou numa fase ruim No final do ano passado Ele perdeu só a titularidade Ele não estava afastado Passou a ser meio que Percebido Mas eu pensei que Com a perda da titularidade Nem inscrito ele tivesse Não, não Ele está inscrito Então o carro está respondendo Só perdeu a titularidade Garantiu o destaque Aqui do Ricardo Pérez Com o grupo Macuco Sua mania de morar bem Grupo Macuco Em Santos O destaque é seu agora Ricardo, boa noite Boa noite Armando Boa noite amigos Esporte por Esporte A notícia surpreendente Que correu hoje em São Paulo Foi o interesse do Santos Pelo meio campista Jadson do Corinthians A gente nunca sabe Se essas notícias Tem fundo de verdade Mas vários meios De comunicação de São Paulo Comentaram isso O Jadson tem contrato Com o Corinthians Até o final do ano Em dezembro E às vezes tem ficado Na reserva Vale a pena lembrar Que o Jadson Está muito longe De ser aquele primeiro Jadson Que despontou Lá no Atlético Paranaense Fez uma primeira Boa campanha No Corinthians Foi para Acho que foi para a China Que ele foi E agora ele voltou Ele não tem sido Ele tem oscilado muito Dentro do Corinthians Com boas apresentações Às vezes ficando na reserva Ele não é mais Aquele jogador Que ele pelo menos Nessa volta ao Corinthians Ele não é mais O jogador que Que foi a primeira Passagem dele Não só no Atlético Paranaense Como no próprio Corinthians O Jadson Que curiosamente Quando estava antes Para ir para o Corinthians Ele também teve Foi cogitado De vir para o Santos E ele declarou Que é torcedor Do Santos De menino Apesar da família dele Toda ser corintiana Ele é torcedor Do Santos E ele sempre teve vontade De jogar no Santos Mas a gente não sabe Se essa notícia É fruto dessa renovação Que tem que Ele vai ter que fazer No Corinthians A gente não sabe Se isso é notícia Plantada Em função de valorizar O atleta Para pedir um pouco mais Mas enfim Seria uma ótima opção Desde que venha Com o mesmo futebol Que a primeira vez Passou pelo Atlético Paranaense E pelo Corinthians Vamos ver Você sabe que eu tive Um chefe Na TV Gazeta Chamado Roberto Petri Ele está com os seus 83 anos Hoje Grande Petri Saudade dele Ele dizia uma coisa Assim para mim Marquei até hoje Eu memorizei isso Ele fala o seguinte O que o Ricardo está dizendo Hoje O Ricardo deu a notícia Passou Função está feita Mas o Petri diria o seguinte Isso aí é a pastilha de empresário Tem muita cara Chamada pastilha de empresário Dá para entender? Paulinho Boa noite Paulo Boa noite Hermano Boa noite aos companheiros da mesa E um bom ano especial Para você amigo Telespectador do Esporte por Esporte No caso do Bruno Henrique Para ele não ter Sentido nenhuma contusão Ele tinha que começar Treinando balé Depois de ir para o basquete Até chegar no futebol Que não dá para entender Hoje tem um departamento médico Ele consegue fazer previsão Se o cara vai se machucar ou não Musculatura E de repente Fisiologia Tem tanta coisa Hoje Tanta tecnologia No entanto Então tem que começar Quando o jogador fica quatro meses Cinco meses Começa treinando balé E balé é só fazer assim E não levantar os pezinhos Aí não acaba Não se contura Tem balé que tem que se jogar Esse é mais difícil Esse é mais difícil Aí fica difícil realmente Eu digo só aquele espacinho de balé Coisinha de Coisinha de São Paulino Então o meu destaque vai aí para o treinador Sérgio Guedes e o Tavira que tiveram ontem aqui E eu disse que Aliás o programa de ontem foi um sucesso Porque muita gente Muita gente mandou recado para mim aí Apreciando a homenagem que foi feita ontem a Portuguesa Santista O final realmente foi sensacional com o trio né O Lorival Aquele rapaz da É da Do acordeão O Pércio e o menino do acordeão Realmente foi muito bacana A participação A integração aqui do pessoal que estava aqui Uma justa homenagem a mais brilhosa E falando de brilhosa O Diogo Lopes É um volante que joga de cabeça em pé Sabe jogar O próprio Leonel também Um bom jogador Leonel Leonel Lionel Lionel O Tufo Tufo Tufa O centroavante O Magrão Anderson Magrão Ele também sabe jogar Sabe tocar O time da Portuguesa Time bom É um time melhor que o Atibaia Com certeza Perdeu por circunstâncias Mas o time é melhor Agora o jogador chamado Diogo Lopes Que por um acaso é de São Vicente Ele é um volante que joga de cabeça em vida Ele toca só no pé É um jogador que sabe se antecipar Sabe tocar Poderia ser aproveitado No Santos Futebol Clube Aí como seria? Lembra quando foi falado aqui De uma parceria Uma possível parceria entre Santos E Portuguesa Santista Assim como Jabaquara e São Vicente Esses jogadores que de repente surgem Que vêm para o Santos Futebol Clube Com custo zero E o Santos obviamente Cedendo algumas Tem que ter uma parceria Tem que ser no papel Porque no passado O Tuico era para ser vendido pelo Santos Foi para o Palmeiras Então essas picuinhas Então essas picuinhas Esse tipo de picuinhas Não pode existir mais É porque é bom que se diga Paulinho Que essas picuinhas Não foi só a do Santos não Porque no passado A Portuguesa optou Em vender jogadores para São Paulo Convedeu João Carlos para o Palmeiras O detrimento do Santos E a Portuguesa com todo o respeito E o Jabaquara O Jabaquara Há quanto tempo o Jabaquara Não disputou a primeira divisão Há muitos anos A Portuguesa ainda conseguiu Chegar algumas vezes A primeira divisão E lamentavelmente descendo Eu acho que todos eles Dependem do Santos Futebol Clube Assim como o Santos também pode Se completar Colocando jogadores que não jogam Numa vitrine para ser negociado E aí fazer um acordo Para poder ajudar a Portuguesa Antes foi falado aqui também De empresários Possibilidades Empresários tem muito isso aqui Agora será que eles vão querer Colocar dinheiro? Porque o empresário quer colocar dinheiro E ele quer retorno Que é o certo Eu não colocaria dinheiro Para não ter retorno Então tem que ser bem pensado Esse Diogo Lopes aí Eu acho que ele poderia fazer parte Do plantão do Santos Futebol Clube Porque ele joga tanta bola Quanto o Jean Mota e o Cittadini É um jogador bom Ele foi muito útil na Portuguesa Fez gols, etc Só que ele é É um volante meio meia É um volante Mas que... Não é de muita marcação Não é aquele que fica É um volante que sai O destaque é seu agora Meu caro Bill Pérez Boa noite Boa noite Você tem um pânico Para chegar longe Quer dizer Serão perdas e perdas E o Santos não perde o Elan Esses jogadores que saíram do clube A gente não pode considerar como desfoque Porque não são mais no Santos Com exceção do Bruno Henrique Que você citou Que realmente é uma perda Bastante importante Bruno Henrique Eduardo Sacha Eduardo Sacha Que agora Que está fora dos últimos... O próprio Arthur Gomes Sem estar 100% O Vitor Ferraz Que era titular O Vitor Ferraz Não é mais de sol A contusão do Vitor Ferraz A contusão do Vitor Bueno A contusão do Gustavo Henrique A contusão... Não é mole Agora sobre a pergunta em si Se o Santos tem elenco Na minha opinião O Santos tem elenco sim O Santos tem uma grande deficiência Que é de criação O Santos não tem jogadores Com essa característica de criação Talvez o melhor jogador nessa posição Já disse isso aqui 10 vezes Não vem sendo aproveitado Que é o Vitor Bueno Isso é esquisito, hein? É Esse não aproveitamento do Vitor Bueno É esquisito É esquisito E mexer a algo diferente Que eu não sei Portanto não vou falar Mas mexer a algo diferente Não é possível Talvez ele não esteja bem nos treinos Mas o Vitor Bueno Não é a primeira vez Talvez o Jair Ventura Chegou agora no Santos Não sei se ele acompanhava bem A carreira do Vitor Bueno Vitor Bueno é um jogador Que ele precisa Estar sempre Com a autoconfiança lá em cima Ele precisa estar com a autoestima lá em cima É um jogador que precisa estar sendo motivado Porque ele baixa de rendimento fácil Quando ele não está bem Quando ele sente insegurança Ele baixa de rendimento Agora quando ele atinge o seu ápice Ele é um grande jogador É um jogador que chuta bem Que dribla Que é inteligente Que tem bom toque de bola Que olha o jogo Ele é um bom jogador Chuta de fora Você tem contato com o Jair Ventura Não, Armando Eu não conheço Eu pedi para você dizer isso para ele Pois é Eu já falei aqui várias vezes Eu não conheço o Jair Ventura Pessoalmente Nunca falei com o Jair Ventura Me parece uma pessoa bastante afável Parece uma pessoa bastante ética Respeita os repórteres Tenho até comentado aqui Que isso é importante no treinador Não é irônico Não é venenoso nas respostas Parece até o bom menino Mas eu nunca tive um contato com ele Com o Jair Ventura Nem o conheço pessoalmente Conheci o pai dele no tempo do showball E ele não Agora Entendo que alguma coisa há Em termos de colisão Entre o Vitor Bueno e o Jair Ventura Porque o rapaz já ficou bom há algum tempo E não joga Entra só de forma Com aquela pitada de sal Põe o cara para jogar Testou todo mundo nessa posição Testou o Vecchio Testou o Jean Mota Testou... Enfim Veja o Vitor Bueno na posição De meia De meia De meia Não é de volante Não é de volante De meia Ele não teve sequência E ele é aquele tipo de jogador Que precisa ter um técnico por trás Dando confiança Dando moral Falando Meu filho Você é meu titular Você vai jogar aí 5, 6 jogos Sem se preocupar em ser substituído O que está faltando é isso Você vai ter a tua oportunidade Talvez seja isso que esteja Agora Que esteja faltando para o Vitor Agora Completando O que eu estava dizendo O Santos tem um bom elenco sim O Santos tem Bons laterais O Santos tem Ótimos zagueiros E tem fartura Nessa posição até O Santos tem aí 4 Pelo menos 4 bons zagueiros É verdade O Santos tem Muitos atacantes O Santos não tem Falta o Santos Talvez aquele jogador ali Diária Que o Santos não tem Um jogador com essa característica Desde a saída do Ricardo Oliveira Mas É uma É uma Uma carência Que não faria tanta diferença Se o Santos tivesse sim Um meio de campo mais criativo Essa sem dúvida É a grande carência do Santos Mas qual é o time brasileiro Ou até na América do Sul Armando Que não tem alguma deficiência Todos O Corinthians acabou de ser campeão Paulista Sem um grande ataque Qual é o ataque do Corinthians? Né? Qual é o Grande matador do Corinthians? O Rodriguinho foi deslocado para frente O Rodriguinho foi deslocado Mas também é improviso O Palmeiras é uma equipe Que tem elenco Eu não concordo que o Santos tem elenco Não Na defesa eu até concordo Saiu o beck central Entra o outro Fica elas por elas Agora No ataque Você tira o Gabigol Coloca aqui Agora você Não, mas o ataque O ataque não é só o jogador Mas o futebol é só o correção O futebol é o elenco Não tem não O futebol é ingrato Porque quem tem elenco É o Palmeiras Quem tem ataque é o Palmeiras Se dá o direito de colocar O Boras e o Guerra no banho E não consegue fazer O que é o Chapeco é esse Quem é que tem um jogador Hoje Do nível do Rodrigo Que é uma joia que está aí O próprio Bruno Henrique Quem é que tem um jogador Como o Bruno Henrique Quem é que tem um jogador Como o Sacha Tudo num time só Arthur Gomes Que pra mim é muito bom Jogador também E substituto desses jogadores Poxa Só jogam três Eu falei cinco Eu falei cinco Só jogam três Eu acho que não Sem citar o Gabigol Nem citar o Gabigol O Victor Bueno é um concordo Não tem um psicólogo Não é que segundo Estão falando Que o Jair Ventura Conseguiu resgatar O futebol do Copete Através de uma psicóloga Então no caso do Victor Bueno Eu colocaria a mão dele No set de 10 e 20 Pra ele tomar um choque E voltar pra vida Porque futebol ele tem Quando eu falei Quando eu falei Da sequência Agora o Jair Ventura Ele é um cara honesto Porque o Rodriguinho Ganhou a posição Jogando Entrando E jogando O próprio Sacha Então eu acho Que no treinamento O Rodriguinho O Rodriguinho Com o Edson O garoto Ele entrou E ganhou a posição O Sacha veio Entrou e ganhou a posição E ganhou E tá jogando Ele é um cara honesto O Jair Ventura Tentou Tentou de tudo um pouco E um pouco de tudo E conseguiu Na lateral esquerda Quando ele começou Com um problema Enquanto não tinha o Dodô Ele tentou Na lateral esquerda O Copete O senhor deslembra Tentou na lateral esquerda O Giamota O senhor deslembra Tentou na lateral esquerda O Caju O senhor deslembra Tentou na quarta zaga O Bambu O senhor deslembra Ele foi tentou Qual foi o único jogador Que não teve chance Qual foi o único jogador Que não teve chance Até o Yuri O centroavante Teve chance Então O Vitor Bueno Pois é O Vitor Bueno É que eu acho Que tem algo Eu não sei Se o Vitor Bueno Veja bem Deixa eu dar uma explicação aqui Eu não conheço Vamos pensar Que eu sou amigo Do Vitor Bueno Do pai Da mãe Do tio Eu falei com o Vitor Bueno Poucas vezes Geralmente no exterior Bogotá Equadores Pela Libertadores Onde viajamos juntos Não teve nenhuma afinidade Em defender o jogador Estou dizendo apenas um fato Que é concreto Ou seja Ele não joga E é um jogador importante Porque poucos atletas Do momento Hoje batem na bola Eles passam a bola Nem todos passam certo Mas a maioria passa Vou repetir Nem todos passam certo Mas a maioria passa Os que batem na bola Os que chutam a gol É difícil no futebol brasileiro Hoje em dia Ninguém chuta a gol É o Santos Não, não é o Santos Não É qualquer time Tá, tá, tá E você não vê Chute a gol Eu me lembro do Santos Vivendo momentos difíceis Quando o Valmengal Viu com o time Para ele e o Pepe Que se trancavam também Na time Claro, o Santos goleava Mas também havia Os jogos difíceis E nesses jogos difíceis Então eu conversava Outro dia com o Pepe Sobre isso O Pepe via Dava aquelas porradas Na ponta esquerda Não é que ele fizesse o gol Não É que a bola batia em alguém Sobrava Batia na zaga E o gol saia Através Dos chutes do Pepe Nem sempre consignados Por ele Mas provocado sim No nascedor Na jogada Com chutes do Pepe Hoje você vê O cara vai na ponta direita Volta a bola E vai na ponta esquerda Volta a bola E aquele U Mas não tem U Para meter uma bola vertical Aguda É o que está faltando No futebol brasileiro Amanhã vocês vão ver O Real Madrid Contra o Bayern Vocês vão ver Que tem a bola aguda O futebol brasileiro não tem É aquela perfumaria Enche o saco É só isso É bom a gente lembrar Também Que o Vitor Bueno Eu também não sou amigo Do Vitor Bueno Não conheço o Vitor Bueno Entrevistei o Vitor Bueno Acho que uma ou duas vezes Não tenho nada a ver com isso Só estou aqui Para dar a minha opinião É bom a gente lembrar Que o Vitor Bueno Já foi titular Absoluto desse time Quando o Santos tinha Ricardo Oliveira Renato em grande forma Lucas Lima E Thiago Maia E Zeca Mas ele era atacante Sim Não importa Foi titular desse time Ele tinha vaga nesse time Gente eu acho o seguinte Eu acho que o Jair Ventura Ele é um cara que se preocupa muito com defesa Entendeu E o Vitor Bueno É um atacante Que quando tem entrado Até as vezes que entrou Ele foi deslocado Para o meio de campo Ele joga Ele se revelou E se despontou no Santos Com um atacante Caindo pela direita Não na verdade Ele foi improvisado na direita A posição de origem Do Vitor Bueno É meio de campo Foi ali que ele se preocupou E quando o Santos Perdeu o Lucas Lima Naquela época Quando o Santos Não tinha o Lucas Lima Ele foi o melhor Substituto do Lucas Lima Jogando de meia Eu vou colocar de frente Ele foi o menos pior Porque ele nunca foi Muito bem No meio de campo Ele jogou Ele jogou muito bem Na ponta Ele jogou muito bem Caindo pela direita As vezes trocando para a esquerda Batendo cruzado Tem um chute forte Mas ele nunca foi muito bem Armando o jogo E outra coisa É um jogador Sem característica nenhuma De marcação Eu acredito que deve ser isso Porque ele não volta Para recompor Ele é um jogador De DNA Para frente Eu acho que deve ser isso Mas o Ricardo Para frente ou para trás Bota o cara para jogar Não põe mais nenhum Mas não põe Exatamente Exatamente Numa posição que o Santos Está carente Isso aqui é o pior Estamos ao vivo Diga a bio completa Na atual do que o Ricardo falou Algumas pessoas perguntam Inclusive Por que tirar o Arthur Gomes Para o Copete E é justamente essa filosofia De alguém que além de aparecer na frente Também consiga recompor Você perde em qualidade Com o Arthur Gomes Hoje é Acredito que todo mundo concorde Que ele é mais hábito Que o Copete Com a bola no pé Consegue mais Você não acha que se ele escalasse O Arthur Gomes O Arthur Gomes Também não faria essa proteção Justamente Essa questão Acho que é mais fácil Você ensinar Quem tem técnica marcada Que quem não tem Atacar Então Teoricamente O Arthur Gomes Teria que estar escalado O Nacional amanhã O Nacional amanhã Vai entrar com a corda toda Contra o Santos Precisa vencer Eles estão jogando a vida Na bola Eles vêm de uma vitória De 4 a 0 Foram campeões Do Apertura Que é a primeira metade Isso Isso Eu ia dizer isso Se foram campeões locais Lá do torneio Abertura Com time reserva Com time reserva Inclusive Com time reserva E esse jogo de amanhã Contra o Santos Para eles é vida ou morte Para o Santos não O Santos pode perder o jogo De 5 a 0 Não vai acontecer nada O Santos acaba sendo Segundo colocado E classificado Eles não Eles estão fora da Libertadores Se eles perderem o jogo É bem diferente Tanto assim Está sendo aguardado Um público de 44 44 mil pessoas É isso Exatamente 44 mil pessoas É um baita público O grande problema do futebol Hoje É isso aí Veja bem O Vitor Bueno É o único jogador Que tem visão Que tem técnica Que sabe jogar No meio de campo No entanto Hoje no futebol A prioridade É ter que voltar Ter que marcar Ele acaba nos formando Uma inversão de valores Lamentável Por isso que o futebol Hoje É sonolento Eu normalmente Estou com 60 anos Eu sentado Hoje quem não marca Não joga Tomando uma breja Eu durmo Eu só falo Quando der um gol Opa Eu vou ver o que vai acontecer Quem não marca Não joga Quem quer jogar Agora O Ricardo foi feliz O Ricardo foi feliz Então eu acho que O defeito dele É não voltar Por isso que o O Vitor Não coloca O cara jogava Com a bola no pé Com a bola no pé E era mandor Todo mundo sabe um pouco Não tem que jogar Mas ainda tem um detalhe Amanhã São pontos Podia classificar Mas que com 10 Era certeza E com essa possibilidade Que o Ricardo falou Pode fazer E o Santos Depois sem precisar Na última rodada Pega o time mais fraco Teoricamente mais fraco Em casa E joga aqui no Brasil Joga no Brasil Estamos ao vivo São 11h20 É isso? 11h27 da noite Desta segunda-feira Véspera de feriado Nós estamos ao vivo Em nome do grupo Macuco Sua mania de morar bem E também Em nome de Braga Pneus Que há 43 44 anos Enfim Quase 45 anos Presta serviços Para você Com a tradição A qualidade E a presteza De sempre O Braga tem Todo tipo de Rodas E pneus Qualquer aro Braga 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 Bitancur 259 Esquina com a Conselheiro Nébias Braga Pneus O Bil deve estar Acumulando um monte De e-mail aí Com certeza Vamos fazer A gente volta Com os e-mails Em nome de Top Games A incrível Top Top Amanhã Top Games Aberta sem problema A Top da Baixada Lá no coração Do Gonzaga Top Games Top Games A Top da Baixada Boa noite A Top Games É o lugar ideal Para você comprar Games Brinquedos Perfumes Eletrônicos E tudo em até Dez vezes Sem juros No cartão Aqui você encontra Lançamentos De várias marcas Para meninos E meninas De todas as idades Lego Nerf Patrulha Canina Barbie Baby Alive E ainda Bicicletas Carros E motos elétricas Da Bandeirante Temos também Perfumes Eletrônicos E os últimos Lançamentos Em games Estamos em dois endereços Shopping Parque Balneário Piso Térreo E Boulevard Otton Feliciano Curta a nossa página No Facebook Para ficar por dentro De todas as novidades Top Games A Top da Baixada Top Games Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca Tá no ar Oferecimento Pantera A troca de óleo Da galera Rua Carvalho De Mendonça 446 Vila Belmiro Em Santos Pantera A troca de óleo Da galera O Manduca Tá no ar Se segura Na cadeira Vem pra cá Vem a gente No sofá É pra já Quero ver você Em casa Participar O Manduca Tá no ar A circontabilidade Vanessa Bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação De qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista E societária Especializada Na área do comércio exterior Atendimento Personalizado E expresso Astro Contabilidade Tradição E confiabilidade Em servir Telefone 3235 4165 Astro Contabilidade A família E os amigos Preferem o bar Do Toninho Pois o Jaime e o Ton Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe Um quibe Ou um pastel A verdade É que o bar Do Toninho É um lugar Para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada Das mais deliciosas E caprichadas Porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Para transferências Troca de placas E regularizações Em geral E perícias cautelares Ligue E agende Sua vistoria Empresa credenciada Pelo Detran E detentora Do selo de qualidade ISO 9001 Stop Vistorias Nosso trabalho Sua segurança Rua Jogar Rua Jogar Quintávora 14 Vila Matias Em Santos Telefone 3221 2544 Vai tirar a primeira habilitação? Na escola de trânsito CDTran Você encontra o curso teórico E simulador de direção veicular Com preço especial O Edivaldo e sua equipe Estão prontos para te atender No CDTran Tem também cursos especiais De transporte coletivo E cargas perigosas Está com a CNH suspensa Ou precisa de reciclagem? Vai no CDTran Em breve Palestras para empresas Concursos regulamentadores O CDTran fica na Avenida Prefeito José Monteiro 76 em São Vicente Ligue lá 3469 7796 Peixe na Brasa Bar e Restaurante Especializado em peixes E frutos do mar Espaço recreativo Para empresas Para quem curte Boa comida Bebida e futebol Tem também Espaço Kids Onde brincar É prioridade E tranquilidade Para os pais Festival de porções Self serves Hambúrguer artesanal E o delicioso Açaí na tigela Seja um franqueado E leve a marca Peixe na Brasa Para a sua cidade Informações e reservas 981077053 Voltamos a apresentar Voltamos a apresentar Esporte por esporte O Manduca está no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rua Bittencourt Rua Bittencourt 259 Em Santos Top Top da Baixa Top da Baixa Top da Baixa da Cientista Braga 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 Pneus E ainda Arquimar Marmoraria O mundo Do mármore E do granito Bil E-mails acumulados Vamos lá Pode ser direto Pode ser Vai direto Hoje o Michel Bastos Que era do Palmeiras Meia desembarcou Para jogar no esporte Lá no Recife O pessoal aqui Dizendo que ele Talvez fosse uma boa Para a meia do Santos Vocês concordam? Acho que poderia ser Um bom jogador para cá Foi uma oportunidade perdida? O Michel Bastos Quando ele teve problema No São Paulo O Santos consultou ele Várias vezes É um jogador que eu gosto Mas a gente não pode duvidar Que ele também é um jogador Que não mantém um Às vezes faz grandes partidas Às vezes passa desapercebido É tipo o Marquinhos Gabriel É A passagem dele no São Paulo Foi assim Às vezes fazia um jogão Arrebentava A torcida saia aplaudida Tinha dia que saia vaiado Então eu não sei Agora é um jogador versátil Pode jogar de lateral Pode jogar no meio de campo Mas Se o Santos quiser contratá-lo Se o esporte pode ter um jogador desse O Santos também poderia ter Eu acho que seria um bom jogador Ele é amigo particular do Elano Se quiser contratar Fala com o Elano Porque o Elano é amigo dele Eu acho que O Elano é amigo dele Amigo dele Eu acho que não é jogador para o Santos Acho que para chegar Para essa posição agora Tem que ser alguém Para resolver Que venha para resolver Também é Jogador desse nível O Santos tem É, mas Vocês lembram muito bem Que quando O Zé Roberto Veio para o Santos Todo mundo disse que ele estava No final de carreira Ele era lateral esquerdo Veio para jogar no meio do campo Não, não Você está enganado, Ricardo Não, eu não estou enganado Eu me lembro de comentário O Zé Roberto veio para o Santos Desculpa O Zé Roberto veio para o Santos Depois de ter sido o melhor jogador do Brasil Na Copa do Mundo É Ele veio no auge Mas ele veio para o Santos Ele veio consagrado 30 e cacetada Sim, mas ele estava bem Ele tinha acabado de disputar a Copa do Mundo E tinha sido o grande destaque do Brasil na Copa do Mundo E Ricardo O Zé Roberto comparado com o Michel Baixo É O Zé Roberto tem o Frank Sinata E o Michel Baixo tem o Piriri Vamos lá O Michel Baixo Histórico de seleção brasileira Jogo foi para a Copa do Mundo Sim, ele teve um bom momento lá fora Ele teve um bom momento lá fora Mas depois que ele voltou Não é isso A gente não sabe É que, por exemplo Ele foi um jogador que ele teve problemas em relacionamento dentro de São Paulo Que isso pode acontecer em qualquer clube E depois quando ele foi para o Palmeiras O Palmeiras começou a ser enxurrada de jogadores Não sei Foi um jogador que sempre me agradou Claro, talvez o Zé Roberto tenha um histórico melhor Uma capacidade melhor Mas o Michel Baixo sempre foi um jogador versátil Como lateral esquerda eu concordo contigo Na minha não É, mas tem um detalhe Tem um detalhe Na lateral esquerda Não tem mais pulmão para isso Não teria mais pulmão Aliás, o Zé Roberto, nos últimos cinco anos Não atuou na lateral esquerda Uma ou outra vez é que o Kuka botou Mas já se sabendo Que ele não teria pulmão para jogar como lateral Precisa ser velocista nas laterais Ao contrário de quem joga no meio, né? Precisa jogar mais com intelecto, né? Diga-se No caso do Michel Baixo não tem intelecto Essa categoria para jogar no meio Mais uma, Mabil Bora, Manduca O Jair Ventura vai ter mais um desfalque, né? Contra o Nacional amanhã Que é o Lucas Veríssimo Não vai jogar E o Joel quer saber Se vocês consideram o Gustavo Henrique Ou o Luiz Felipe ideal para a vaga dele Quem joga? Ah, eu discuti isso aqui ontem Eu falei que colocaria o Gustavo Henrique pela altura Mas não sei quem estava Eu acho que vai o Luiz Felipe pelo espelho O Lucas Veríssimo está machucado, né? Exatamente Está com o Edema no tornozelo Quem? Não, Edema no tornozelo Quem? O Lucas Veríssimo O Lucas Veríssimo não sabia Não, espera um pouquinho Deixa eu confirmar um pouquinho só O Lucas Veríssimo não está suspenso? Não, acho que ele está suspenso Mas é no Campeonato Brasileiro Que ele tomou amarelo no Campeonato Brasileiro Bom, eu... Mas tomou... Pera um pouquinho Como é que pode se... Tomar suspenso por três amarelos Se o Sampson jogou só duas vezes? Não, não Como é que ele podia tomar três amarelos? Ele está suspenso na Libertadores Jogou duas Então é na Libertadores É na Libertadores, sim É verdade, é verdade Foi na Libertadores E o problema dele não é contusão, não Quando está todo mundo errado, você está certo Ele está suspenso por causa de Carpeonato É, estou falando Ele está suspenso Ele está suspenso e não joga Só que ele joga pela esquerda O Eadema é do Sacha, eu confundi É, então o que acontece é que o Gustavo Henrique joga mais pela direita E o Luiz Felipe, ambos reservas no momento, joga mais pela esquerda Como o Santos perde o Lucas Veríssimo, que joga pela esquerda, é isso? Isso Ou pela direita, não sei O David Bras pode fazer a inversão também Mas de qualquer forma, a opção pelo Luiz Felipe É um grande zagueiro Há quem diga que dos quatro é o mais técnico Não sou eu que digo isso Mas já ouvi Já ouvi falar aqui dos quatro É o mais técnico A minha zaga titular, isso é uma questão São quatro bons zagueiros Mas a minha zaga titular é a quem não está jogando Luiz Felipe e o Gustavo Seria a minha zaga titular Que já foi a zaga titular Na verdade já foi a zaga titular do Santos Mas aí um rebentou o joelho e logo depois o outro também rebentou Mas já voltaram Não tenho dúvida O David Bras para mim é um grande jogador O problema dele é que ele quando quer dar uma de zagueiro técnico Ele acaba entregando o ouro Então ele sempre... a gente fica preocupado Será que ele vai dar uma mancada? Será que ele vai entregar o ouro? O David Bras Quando ele joga o arroz com feijão Jogando o arroz com feijão Quando ele quer... E o David Bras? Quando ele quer dar de ramos de olgado De Toninho, o cara, sair matando e sair jogando Ele jogando o feijão com o arroz Hoje ele é o titular absoluto e tem que jogar E a gente reclama que hoje em dia você vê pessoas que não protagonizam São apenas partícipes, né? E o David Bras é exatamente uma antítese disso Ele é um cara que levanta a torcida, tem rasa Ele é um líder É um líder nato Eu não tiraria O De Roses disse aqui que o Gustavo Henrique já teria que estar jogando Eu acho que tem que ter tudo ao seu tempo Tudo ao seu tempo Esse garoto, o Gustavo Henrique, se não tivesse acontecido o que aconteceu na carreira dele Hoje, com certeza, iria para a Rússia É, ele estava fazendo coisa É, ele deu muitas águas São 11 horas e 40 minutos em torno da Baixada Santista Estamos ao vivo, senhoras de Chunes Com o restaurante Boquerão Express É um almoço por quilo simplesmente imperdível Amanhã é feriado, está aberto normalmente das 11 da manhã até as 4 da tarde Boquerão Express é a comida por quilo que você não perde Afinal de contas, é um almoço imperdível São 100 opções Além da churrascaria Boquerão Express, Novo Viano 89 Aqui pertinho da Universidade Confira comigo, 11h42 Vamos fazer uma coisa Vamos agora, ontem, o programa com a presença aqui do Sérgio Guedes, do Taveira Foi um programa todo dedicado à Portuguesa Santista Aliás, merecidamente, a portuguesa fez bonito em 2018 Ela pode perder tudo agora O que ela já fez, já dá para o gasto Já fez história É, já fez história, indiscutivelmente O título era uma simples perfumaria Ah, mas ela perdeu 110 mil reais Mentira, mentira Ah, ela perdeu 110 mil, que era o prêmio Ela ganhou 77 Então ela ganhou uns 30 mil, não foi o que disseram Se você computar 77, fazer a subtração de 110 Você vê que não foi realmente 110 que ela perdeu Aí perdeu mesmo Claro que o título seria bom Não vou ser aqui O doído da Manduca foi perder sabendo que tinha um time melhor Ficou claro até durante o jogo isso O doído da Portuguesa era claramente superior Ficou clara A dor maior é essa Tem mais time que o Atiba Ela só tomou o segundo gol Tomou o segundo gol Pela obsessão em fazer ela o segundo Estava o time todo lá Ou tudo ou nada É que nem aquele lutador de boxe Que está perdendo por pontos Há nove assaltos Nove assaltos No décimo assalto é o último Ele vai com tudo ou nada Ele vai para derrubar Porque pela pontuação da contagem de pontos dos jurados Ele não ganha mais Então ele vai para o desespero Vai tentar derrubar Nessa ele acaba caindo Foi o que aconteceu com a Portuguesa Tentou o gol Ela podia ter feito o gol Aquela cabeçada do Rodriguinho Aquele chute do ferro na lateral Que ele pegou no canto errado do voleiro Podia botar no canto da direita Ele botou O voleiro tirou com o pé Foi uma pena Porque se a Portuguesa faz o segundo gol O Atibaia não empataria mais Lembrando, Manduka, que se não fosse aquela lambança Da arbitragem em Barredos A Portuguesa teria decidido em casa E muito provavelmente seria diferente Porque em casa a Portuguesa não ia ser Ah sim, claro Aquele jogo Aquela lambança foi lamentável E acho que influenciou muito Custou caro aquele erro do juiz Foi, foi, foi Ele fez O negócio ficou marcado Ficou marcado Mas é uma coisa aqui Ontem nós não passamos a máquina do tempo Exatamente por termos dedicado o programa A Associação Atlética Portuguesa Então vamos fazer hoje a nossa máquina do tempo Sabe por quê? Porque eu vou reviver a máquina do tempo Um episódio interessante O Santos foi jogar na Bolívia E pela Taça Libertadores da América E o Neymar jogava no Santos E o Santos perdeu Não me lembro se foi 2x1 Não me lembro Eu acho que eu estava nesse jogo lá na Bolívia E o técnico deles falou assim Que não sabia quem era Neymar Não, 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 não sei quem é Aí teve o jogo de volta Aí o Neymar deu o troco nele Vamos ver Na máquina do tempo O inexorável da vida É o nome de Baobá Centro Automotivo Confira Seja bem-vindo a Baobá Oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica Na Baobá Utilizamos modernas técnicas e equipamentos Que garantem reparos com qualidade Com atendimento personalizado E uma equipe de profissionais qualificados Trabalhamos com todas as seguradoras Faça um orçamento sem compromisso Rua Xavier Pinheiro 151, Vila Matias Santos Telefone 3221-4899 E 3221-7378 MT Produções TV Santa Cecília E o programa Esporte por Esporte Apresentam A Máquina do Tempo O inexorável da vida Fatos e pessoas que marcaram a história gloriosa do mundo esportivo É uma jogada ensaiada Pode ser o chute direto ou o cruzamento Vamos ver Correu para a bola o Campos Mandou direto Correu para a bola o Campos O goleiro e é gol Gol Do Bolívar Num azar incrível do goleiro Rafael Agora vai Elano bateu A bola vai entrando Maranhão É gol Gol Do Santos Campos na bola Pé esquerdo Bateu É gol GOOOOOOOL Campos Eu só tenho uma coisa para falar É Não é o jogo não é só de ida não Tem volta lá em Santos Neymar tentou dar uma arrumadinha ali Conseguiu para o Elano É rede GOOOOOOOL 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 É Elano É Santos A pela Belmiro O Neymar conseguiu ganhar o lance Toque de cabeça para o Elano Que conseguiu o domínio Pé direito com muito efeito Para vencer o Arguejo E colocar na rede Autorizado pelo árbitro Martim Vasquez No gol o Arguejo Ele que cometeu o pênalti O Arguejo Neymar toma distância Neymar Neymar é rede GOOOOOOOL E vem Neymar E conseguiu fazer o passo E olha o Kardec Que golaço É rede GOOOOOOOL 27 minutos O Kardec estava esperando um passo De letra Do Ganso Só que o Ganso Resolveu tocar para o gol O conjunto Ele tem o Neymar O Fluminense pode ter conjunto O Corinthians pode ter conjunto Olha o Santos aí Olha o Kardec Olha o Kardec E é rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL O ataque é do Santos Vão ver o Neymar Cara a cara com o goleiro O Neymar é rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL É Neymar é Santos A vira Belmiro O Bolívar lá É um time mais perigoso Mas aí não tem a menor possibilidade Olha o Neymar Limpando a marcação Chamando para o pé direito Passe para o Elano Que limpa legal O Elano é rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ganso, Elano e Neymar Próximos a bola Muita gente na frente Do goleiro Arvejo Vão ver o Ganso Arvejo e Aquetti GOOOOOOOL GOOOOOOOL Passe errado para o Borges Quem sabe agora Para o Neymar Lá na frente Neymar ganha do Rodrigues Olha o Neymar Rodrigues insiste Neymar também Neymar faz o passe Atrás para o Ganso Para o Borges E a gente GOOOOOOOL GOOOOOOOL É Borges É Santos De novo na vida MT Produções TV Santa Cecília E o programa Esporte por Esporte Apresentaram A Máquina do Tempo O Inexorável da Vida Fatos e Pessoas Que marcaram a história gloriosa Do mundo esportivo Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem! O Grupo Macuco tem do jeito que você quer Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades Todos os dias Vem que tem Grupo Macuco Tá esperando o que? Vem que tem! Para cuidar da sua saúde Não basta apenas ter bons médicos É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Vem unindo o tratamento humanizado A tecnologia de ponta É referência em vários tratamentos Entre eles de cardiologia e oncologia Conta com pronto-socorro 24 horas Centro cirúrgico UTI Em apartamentos com direito acompanhante E muito mais Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Você é forte E está na hora de mostrar que você pode tudo Que o mundo está preparado para você Que os amigos, que a família se orgulham de você Chegou o seu tempo Tempo de voar mais alto Vá em frente Tenha foco e determinação Não fuja dos desafios Pois são eles que te levarão ao sucesso Supere Deixe a Unisanta inspirar você O orgulho de ser do santa Voltamos a apresentar Esporte por esporte O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se tem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Voltamos ao vivo São 11 horas e 53 minutos Ainda não chegamos no feriado Faltam ainda 7 minutos Para que entremos No dia do trabalho Muito embora Nesse dia Você possa detectar Um monte de vagabundos Mas Faz parte do anedotário Vamos fazer uma coisa aqui Vamos Para os e-mails E nesses e-mails Você os confere Em nome do Estrela de Ouro O clube nipônico da família brasileira Ali na Avenida Rei Alberto Confira com o Estrela Bem-vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube Tradicionalmente familiar Restaurante gastronômico oriental Com espaços para práticas esportivas E realizações de eventos corporativos Festas Ou uma simples reunião de amigos Jantar à la carte E festival de comida japonesa Estrela de Ouro Futebol Clube Avenida Rei Alberto I O Paulinho no começo do programa Falou sobre alguns jogadores da Briosa Que podem servir ao Santos Que tem qualidade de fato O Gilberto da Biquinha Fala que a melhor opção Para o Santos trazer Seria o próprio Sérgio Guedes Ele acha que é um treinador Que joga para frente Tem identificação com o Santos E que pode dar jeito nesse time Vocês acham que ele tem esse perfil? Inclusive ontem eu falei isso Lá no pátio Lá embaixo Eu falei para ele Espero um dia poder te ver Treinador do Santos Futebol Clube Também falei aqui Que eu sempre gostei de ver Os ex-jogadores do Santos Sentados no banco do Santos Porque é como se a gente Estivesse lá também E o Sérgio Guedes Tem competência Com certeza para ser treinador do Santos Do Corinthians Do Palmeiras De qualquer equipe E acredito eu que Depois dessa performance Dessa campanha Com a portuguesa Nós obviamente esperamos Que ele permaneça E ele falou que é um cara Que gosta de projeto Tomara que ele fique na portuguesa Mas a probabilidade É que ele vá para outra equipe E merece Porque é um cara bacana É um cara decente É um cara que tem caráter E tem palavras E o curioso né Paulinho É que todo treinador Quando chega Pede duas coisas Tempo e contratações E ele meio que pegou o time Meio que andando Teve duas partidas Mais ou menos Quando chegou Mas conseguiu muito rápido Botar o time para jogar E com o que tinha Isso é uma coisa rara No futebol Com certeza Esse lateral direito O Ferro Que já foi do Santos Futebol Clube Ele que passou para ele Isso o próprio Ferro falou De atacar E virar praticamente Um atacante Fazendo gol com o pé esquerdo Foi de fundamental importância E também conseguiu Saiu alguns jogadores E se contundiram Colocou de reserva E corresponderam E graças a Deus A portuguesa Conseguiu o objetivo Como disse o Armando O fato de ser campeão É apenas um detalhe O importante foi acender A série A2 E esperamos que em 2020 Ela possa voltar Para um lugar Que ela nunca deveria ter saído O almoceio hoje Com uma pessoa O Zé ele pediu Essas canetas aqui Ele vai fazer Esses artigos Licenciados do Santos As canecas do Santos Os artigos Licenciados do Santos Ele vai trabalhar Muito bonitinha Essa caneta aqui Caneta Do Santos Futebol Clube Ela Já está fazendo Ele vai Olha A caneta para você O Vagner Eu quero as duas Como diz o Ricardo É sempre bom Dá para toda a equipe Dá para todo mundo Dá só para os donos da equipe Dá um azate engraçado Tem mais aqui Bom De qualquer maneira A pergunta foi atinente A portuguesa Exatamente Vamos ver a matéria Acho que a matéria responde por si só Bora Vamos conferir essa matéria Em nome de Vasoli Crédito fácil Crédito imediato Crédito rápido Crédito desburocratizado Vasoli 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 Repito Repito Oswaldo Cochrane 267 Ali pertinho da Pedro Lessa Vasoli Crédito imediato Confira a matéria na portuguesa 11h58 Ainda não estamos no feriado Hein? Vai lá Confira Na chegada ao estádio Na visão Reconhecimento de campo Dentro do vestiário Clima de descontração Quando a bola rolou Como não poderia deixar de ser Já que só a vitória daria o título à briosa A portuguesa tentou pressionar Pressão resumida em posse de bola Faltou finalização O Atibaia teve paciência e sorte Abriu o placar em um lance de bola parada aos 49 minutos Gol do centroavante mascote No segundo tempo a portuguesa foi para o tudo ou nada Aos 11 minutos Palinha deu motivo para a torcida rubro-verde continuar acreditando O meia tabelou com Emerson Guiotto Griblou o goleiro e chutou cruzado Um alto A torcida rubro-verde que compareceu em peso Foi a loucura A briosa tentava virada em chutes de fora da área ou em cruzamentos Aos 47, Rodriguinho desperdiçou essa chance O Atibaia aproveitou a retaguarda aberta E no último minuto chegou ao gol do título Jackson Na sua opinião, qual foi a falha do jogo de hoje? Você não tem a vantagem De uma certa forma fez com que o adversário Por nós termos a necessidade de vencer Desguarnecer um pouco E a gente ofereceu um time que tem contra-ataque Então É o risco que se corre É o contexto que nos trouxe nessa situação Então você tinha que enfrentá-lo Não tem como fugir disso Mas o sentimento era de que era possível de verdade Era um adversário que sempre respeitou Mas tem méritos nisso E eu agradeço a todo mundo que contribuiu Para que isso tivesse ocorrido Triste pelo trabalho que foi feito A gente queria presentear não só o torcedor, mas a família Acho que todos aqui Mas é... é a cabeça Acho que todos deram o máximo, todos lutaram Infelizmente eles conseguiram o resultado A levantar a cabeça Vamos embora Bala pra frente Mesmo com a derrota aqui no estádio Nabizão por 2x1 contra o Atibaia A Briosa sai vitoriosa Já está com acesso garantido para a Série A2 no ano que vem Tem que aplaudir essa moçada Essa equipe que disputou esse campeonato Que foi maravilhoso Lutaram Perderam só duas partidas Deu transcorrer toda a parte do campeonato Eles estão em parabéns Não é tristeza não, é ter que parabenizar essa moçada O objetivo foi alcançado O time está de parabéns A comissão técnica, a diretoria Todo mundo de parabéns E a torcida que acompanha todos os jogos Dentro de casa e fora Estamos apresentando Esporte por Esporte O manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O manduca está no ar Sasmã Tudo o que você imagina em materiais elétricos Há mais de 15 anos no mercado Na Sasmã Você encontra amplo estoque de cabos Lâmpadas e ainda todos os materiais necessários Para qualquer tipo de instalação elétrica Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral A Sasmã tem tudo isso pra você Além do mais A Sasmã conta com a maior variedade de lustres do mercado Beleza e sofisticação Sasmã Soluções inovadoras Visite o nosso showroom A vida da Austin Luiz número 183 Esquina com a Cunha Moreira Ou entre em contato pelo telefone 21386768 Do Sasmã AutoPosto Leão VIP Loja de conveniência completa AutoPosto Leão VIP Lava rápido de fino trato AutoPosto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada AutoPosto Leão VIP Tranquilidade garantida AutoPosto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga na entrada do túnel Telefone 32247323 Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra lubrificantes nacionais Importados de todas as marcas Além de filtros de óleo e filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para a Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos de tradição e referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Belmiro Em Santos Desde 1992 A Arquimar Marmoraria Oferece grande variedade De pedras para revestimento Como mármores Granitos Silestone E quartzos Além de investir Nas máquinas mais sofisticadas Do mercado Conta com profissionais Especializados Garantindo qualidade No atendimento Nos serviços E na pontualidade Na entrega Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 Na Vila Matias Em Santos Fone fax 3235 6948 Bar e restaurante Dois Irmãos Onde a qualidade E preço justo Fazem a diferença Ambiente familiar E climatizado Venha provar Uma das mais gostosas Comidas caseiras De Santos Sem contar O atendimento VIP Da equipe do Neguinho Ou se preferir Ligue Faça seu pedido E entregamos Na sua casa Bar e restaurante Dois Irmãos Rua 1º de Maio 195 Aparecida em Santos Telefone 32360 0713 Santa Cecília TV No canal 52.1 HD Se você ainda está Com dificuldade De sintonizar A Santa Cecília TV Em alta definição Pelo sinal digital Você precisa Escanear os canais Da sua TV Através da autoprogramação No seu controle remoto É bem simples E você sintoniza Os nossos programas Com qualidade digital De imagem e som Sem pagar nada Por isso Santa Cecília TV 52.1 Escaneia e sintonize A maior programação Regional Da sua TV Em alta definição Voltamos a apresentar Esporte por esporte O Manduca está no ar Oferecimento Box do Santista Praça Almirante Gago Coutinho Na ponta da praia Em Santos Em frente à travessia De balsas Mas não confunda Box do Santista O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Pronto A gente volta Para mais um bloco Aqui do nosso esporte Por esporte ao vivo As férias de senhores Agora já no feriado Já estamos Primeiro de maio Meia noite E cinco É isso, Bil? Meia noite Meia noite e sete Pra mim Mais ou menos Quase meia noite e sete Primeiro só nos países Que tem a contagem De igual ao nosso É, mas acho que Bom, deixa eu dar uma notícia aqui Olha aqui Dia três de maio Dia três de maio Nós temos a festa Inaugural Dos Jogos da Unisanta Jogos da Unisanta Que começam Dia quatro Começa a sequência dos jogos Mas na realidade A festa A escolha da rainha Do rei Aquela festa surpresa Que o Marcelinho Sempre programa legal Não é o Marcelo O Marcelinho Que programa essa festa E programa legal Porque tem trazido aí Conjuntos Ano passado Não me lembro bem quem foi Ano passado Você lembra? Não? De repente Vem um nome aí famoso Foi Aliados Foi Aliados NX Zero e Aliados Uma banda aqui Quem? MX Zero É isso? MX Zero Uma banda de nós chamamos Não, pode ser Que esse ano Tem alguma coisa nova aí Dia três Dia três Que dia cai Dia três de maio Aí Quarta Quinta Quinta-feira Quinta-feira Três, 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 três Quinta-feira Três é quinta-feira Então quinta-feira É a festa E sexta-feira Já começam os jogos O OCA deve estar aqui Possivelmente amanhã Ou depois Para falar sobre Essa Nós batemos o record De inscrição De número De atletas Além do record Que a gente sempre bate No público rotativo Que o ginásio tem Porque o público do ginásio Às sete e meia da noite Nunca é igual O público das dez da noite Porque ele Interessante Estudante Ele sai para a aula Volta Faz a prova Volta Joga basquete Volta Joga depois Redbol Enfim Ele tem direito A se inscrever Tantas modalidades Por faculdade Então torna-se muito atraente Essa que é A trigésima Quinta Edição Dos jogos Da Unisanta Trinta e cinco anos O maior conglomerado Esportivo Universitário De todo o estado De São Paulo E com transmissão Da Santa Cecília TV Simbora, Bil Bora, Manuca Isso é do Rafael Prats Lá do Gonzaga Ele elogia muito Muito, muito O lateral do Dodô De Santos Não pode perdê-lo, né Porque é um cara habilidoso Que resolve a lateral do Santos É saber qual a situação dele Hoje no clube Ele já é do Santos Como é que vai funcionar isso O Santos pretende comprá-lo Como é que está Sabe, Fred? O Dodô Ele está emprestado ao Santos Pelo Santo Dória Até o final do ano E recentemente O presidente José Carlos Pérez Disse Disse não Garantiu Que vai comprá-lo O Santos tem Tem preferência na compra Tem um valor fixado Ele não quis dizer qual é Também não sei Mas ele disse Que está dentro Ele disse Que está dentro Da realidade do Santos Que o Santos No final do ano Vai cumprir Essa opção de compra E vai contratar O jogador em definitivo Realmente É um jogador Que tem contrato Pelo futebol Tem dois jogadores Tem dois jogadores Que vieram Por impresso Que o Santos Tem que contratar Um até já contratou Chama-se Eduardo Sacha e o Dodô Esses dois Acertaram Segundo o presidente Mas o Sacha foi trocado Já foi consumada a transação Vamos lá Do Bruno Travasso Lá do Marapé Ele fala também Do Dodô elogiando E pergunta se ele não pode ser Uma possibilidade Para a meia do Santos Como ele é um cara rápido Abridoso E com noção de posicionamento O Dodô Ah, mas eu acho Que já não é mais época De experiência Nós estamos já na Libertadores Já acabou o Paulista Já está começando o Brasileirão Eu acho que o Dodô Veio para a lateral Você não pode cobrir Santo Antônio E descobrir São Jorge Você vai botar o Dodô No meio campo E aí, como é que faz? Traz o Zeca de volta Seria até uma alternativa Se o Santos tivesse um jogador Para a posição Para a lateral esquerda Eu ouvi falar Que o Vitor Ferraz Também seria aproveitado Foi até tentado Opções existem várias O Vitor Ferraz Em uma certa ocasião O Dorival Júnior Tentou Fez alguns testes E saiu aí Uma possibilidade De colocá-lo no meio de campo Mas ele acabou Ele estava bem na lateral E acabou ficando por lá É a mesma coisa Que pegar o Geomoto E colocar para a lateral Não deu certo Ele está resolvendo Como lateral esquerdo Fica na dele Talvez pudesse Uma opção Ser o Vitor Ferraz Do lateral esquerdo Que já jogou na esquerda Não, não, não Ricardo, pelo amor Não esquece isso O pé esquerdo dele é cego Mas ele já jogou na esquerda Sim, já jogou Por necessidade Mas o pé esquerdo dele é cego Como do Zeca também Não enxergava tanto Sim, mas tem mais Adaptação A posição Isso é verdade O Júnior do Flamengo Lateral canhoto Nunca usou o pé esquerdo O maior lateral esquerdo Aparentemente A gente não sabe na prática Mas aparentemente Pela característica dele Poderia estar bem no meio de campo Ele é muito hábil Poderia estar bem no meio de campo Eu tenho um lateral do Vasco Como é que era o nome dele? Surgiu junto com o Pedrinho O lateral esquerdo Que depois ele foi tentando Estou me fugindo O Felipe? O Felipe Neto Felipe Ah, o Felipe Ele com o lateral esquerdo Era um espetáculo Na meia Foi uma porcaria É Em casa, em casa Três fazendas O feijão Que não pode faltar A sua mesa Três fazendas Vindo das melhores fazendas Do Paraná e de São Paulo Menor preço O maior sabor Agora Em todos os mercados E em pórios Da Baixada Santista Além de todos Os supermercados Da rede Litoral Onde você encontra O feijão mais saboroso Do país Uma delícia Produzida Nas melhores fazendas De São Paulo E do Paraná Direto para a sua mesa Três fazendas Sabor Qualidade E economia Esse é o feijão Que o seu paladar queria Seguimos agora Com o Pantera Troca de óleo da galera Último e-mail Deste bloco aqui Viu? Baramanduca O José Carlos Férez Em entrevista Voltou a falar Daquele Zé Larayan Do Tigres Do México Meia Que há muito tempo É uma novela Quase no Santos E o Renan Caiaro Da Ponta da Praia Tá bravo Ele fala que Esse Zé Ninguém Virou uma novela E que o Santos Pode lidar com quem tem aqui Não precisa ir atrás De pessoas que são desconhecidas E que ninguém sabe Se ele é bom jogador ou não E realmente Eu perguntei Para um monte de gente Já no meu jornalismo As pessoas tem muita dificuldade De dizer se ele é bom jogador Qual é o histórico O que justifica esse jogador De causar tanto interesse Num clube como o Santos O Zé Larayan É um meio argentino Ele teve uma boa fase No Tigres Depois ele perdeu a posição Não era mais a titular absoluto O Tigres estava aguardando Eu não me lembro o nome do jogador O retorno de um jogador Que estava na Europa Isso E não veio Esse não voltou E aí o Tigres passou A precisar do Zé Larayan Como a temporada lá no México Termina igual na Europa Termina no meio do ano Ele O Tigres encerrou A possibilidade de negociar esse jogador Até o fim da temporada deles Que termina agora no meio do ano Então a possibilidade de Santos Trazer esse jogador Só existe após julho Após o término da temporada no México O Santos poderia olhar com carinho Para o Felipe Gedol Que está lá no Atlético Paranaense É um bom jogador Que pode resolver O Dodô No caso aí como meio O Dodô só sabe Vai ficar no meio Matando e tocando O que o Jean Mota faz Então o Dodô que fique De lateral esquerdo Eu acho que ele é jogador técnico Jogador técnico Por ser técnico Pode jogar bem em qualquer posição Como que viu Agora Não é por causa disso Que vai perder a raiz dele A raiz é lateral esquerdo Ele joga muito bem ali Mas a gente tem Na história do futebol Às vezes casos interessantes O Darío Perina Veio para o São Paulo Com o meio esquerdo E depois ficou dez anos Para substituir o Pedro Rocha O Peaz era volante Foi perdendo o mundo Como quarto zagueiro Mas ele veio como meio apagou Ele veio para substituir o Pedro Rocha Exatamente E depois ele voltou para volante Depois para zagueiro E ficou acho que dez anos Uma dupla fantástica com o Oscar Meia noite e quinze com Massas Veneza A melhor casa de massas da Baixada Santista Amanhã um bom dia Para você pegar o seu caputino Enfim Para você comparecer em Veneza 3233-2375 Massas Veneza Esses bônus característicos Confeitados para você O almoço tradicional A partir das onze da manhã E a especialidade da casa São as massas que você pode pedir E levar através do 3233-2375 Massas Veneza No Supercentro Bocairão A melhor casa de massas da Baixada Santista Voltamos já já para o bloco final É rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar O grande lance é futsal Treinos para crianças A partir dos três anos de idade Em três unidades Na Anacosta Na Conselheiro Neves E também na ponta da praia Venha para o grande lance Investir no esporte É garantir um futuro melhor para todos Apoio Multimagem E Casa Planeta Apoio Multimagem Você sempre quis um apartamento criativo Prepare-se Está na hora de você ter um apartamento macuco Está na hora de você ter a melhor localização Nos melhores endereços da cidade Está na hora de você ter conforto e espaço Oportunidades do tamanho do seu sonho Está na hora da sua família ter lazer exclusivo Diversão para todas as idades Todos os dias Não espere mais Este é o momento Está na hora de viver a sua felicidade Desde 1965 A Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista Fornecendo cestas básicas e cestas de Natal A diversos segmentos como Universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral Marquim Comercial Tradicionalmente Santista Há 50 anos Servindo qualidade O Obtencuro 299 em Santos Telefone 3234-4342 Ou 3234-4509 A Escola de Educação Infantil Pirilampo Quer preparar cada criança Para que seja melhor para o mundo O Pirilampo possui o método de ensino Montessori Com salas ambientes, climatizadas Onde a classe muda de uma sala para outra A cada meia hora Com a professora e a sua auxiliar Do maternal ao jardim Com muitas atividades e recriação A criança sempre aprende brincando Pirilampo, Escola de Educação Infantil Rua Godofredo Fraga, 83, no Marapé, em Santos Telefone 3225-6424 Poliesportivo Unisanta Cuidando do seu corpo e da sua mente Natação a partir de 2 anos e meio Capoeira a partir de 3 anos Voleibol, hidroginástica, musculação Basquete, futsal, karatê, judô, handeibol E tênis de mesa Equipamentos modernos Piscina olímpica aquecida E professores especializados Mensalidades a partir de 48 reais Poliesportivo Unisanta Informações 32027126 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte Pronto, de volta pro bloco final do nosso Esporte por Esporte Alô, bebida X9, um grande abraço Parabéns pela festa da X9 X9 completou 74 anos de vida Parabéns ao Grêmio Recreativo Escola de Samba X9 Que é a pioneira, né? Aqui na... A X9 é a pioneira, né? É a pioneira, é a pioneira É a pioneira, tá? O... Wagner, você podia responder essa pergunta aqui? O Vladimir já desistiu de deixar o Santos? É o Nininho ali do Boquerão Meu amigo O Vladimir, acho que foi... Ele teve algum aumento Porque ele ia ser titular lá fora E o Santos não quis negociá-lo Ele preferiu ficar na reserva do Vanderlei, é isso? É, não é que ele preferiu O Santos O Santos fez uma proposta pra ele É... Desistiu de negociá-lo Havia essa possibilidade Só que eu acho que o Santos agiu corretamente Se você... Quem tem um bom goleiro Não tem nenhum Porque amanhã ou depois O Vanderlei sofre uma contusão E os outros goleiros Que o Santos tem Não foram testados ainda O Vladimir não O Vladimir por várias vezes Já foi titulado do Santos E se deu muito bem Então o Santos Hoje tem dois grandes goleiros Sabe que se perdeu o... O Vanderlei por algum problema Tem o Vladimir E um grande time Que quer sempre disputar títulos Tem que ter sempre jogadores pra substituir Principalmente numa posição tão fundamental como é o gol Isso na prática já aconteceu, né? Ele substituiu e substituiu É o que eu disse O Vladimir já foi testado Os outros goleiros que o Santos tem O João Paulo, né? Que é o terceiro goleiro do Santos O João e o John O João Paulo e o John, né? O João Paulo e o John Eles não foram testados ainda Ninguém sabe se eles têm... Se fosse o John Paul seria o Mônio Se eles já estão prontos pra serem titulares Assumirem a camisa do 1 do Santos Por 4, 5, 6, 7 jogos A gente não sabe Inclusive, Fred O terceiro goleiro que viria Seria o Gasparotto Que foi vendido Então também tem essa lacuna E o Vladimir já foi testado em Libertadores Já foi testado em Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista É um jogador pronto E é um ótimo goleiro E mandar um abraço aqui pro Adilho Adilho nos acompanha lá na... Na famosa Siqueira Campos Perto da X9 Ali quase esquina com a Rodrigues Siqueira Campos com a Rodrigues Alves Siqueira Campos com a Rodrigues Ah sim Sim, sim Perto ali era a Cezã Entendi Já, já Já me encontrei Eles estão vendo o programa lá Muito obrigado Um forte abraço Pergunta qual é o horário correto Do jogo do Santos amanhã no Uruguai 21h30, Armando O horário é 21h30? 21h30, o horário é brasileiro Então o jogo Santos e Nacional não Nacional e Santos Amanhã às 21h30 Esse jogo vai pela Fox E vai também, não é isso Aldo? Vai pela Esporte TV também? É isso? Vai pela Esporte TV e pela Fox Como é que chama o rapaz Que nos deu as canetas Que eu distribuí aqui? O Zé Carlos Ele vai vir fazer um som aqui também Ele vem domingo aqui Fazer um som Canta bem, gosta Então vamos recebê-lo aqui também Pra testarmos A sua veia musical Tá bom? Bill, vamos lá, mais uma Bora, Manuca Tem um e-mail aqui do Davi Malheiros Que é Davi na Belmiro E ele elogiou o Ricardo Mas sabe que discordou De um comentário dele de ontem Sobre o Cittadini O Ricardo foi relativamente crítico Dizendo que ele precisa aparecer mais E o Davi fala que o Cittadini Faz um trabalho importante Na transição Vindo buscar a bola Como o Lucas Lima fazia E que a função dele Não é armar o time Mas precisa de alguém Pra armar pra ele O que você acha, Ricardo? Comparar o Lucas Lima Com o Cittadini Tu tá de brincadeira, né? Veja bem O Cittadini É um jogador Que ele teria Com o segundo volante Primeira função Ajudar na marcação E a segunda função É ter saída de bola E a bola com ele no time Você faz o seguinte No próximo jogo do Cittadini Você conta quantos passos Ele dá pra frente Tá? Ele só dá passes Pro lado Ou pra trás Ele não cria Uma jogada Em direção ao gol Então, pra fazer o que ele faz Eu com as duas pernas Amarrado faço Ele não aparece no jogo Ele não veste a camisa De protagonista Que é isso que ele tem que ter Ele é um jogador Com pouca raça Toda bola dividida Chega atrasado Chega pra perder Compara como ele chega Numa dividida E como o Alisson chega Você vai ver a diferença Tudo bem Existem características Diferentes do jogador Mas o que acontece com o Cittadini É que ele é omisso no jogo Ele não cria situações É raríssimo Você vê ele já é um jogador Que tem 100 gols Dois gols Ele quando jogava na base Era jogador de armação Ele fazia gols Ele criava Mas o Ricardo Parece que é um jogador Que se acomodou Eu vou te falar uma coisa Ele tem jogado como volante O Lucas Lima como meia Tem acho que 22 partidas do Palmeiras E fez dois gols Mas Armando Veja bem O Lucas Lima É que nem por exemplo Você pega o Giamotta E o Cittadini O Giamotta também erra muito Mas o Giamotta tenta Ele chuta O Giamotta chuta no gol O Giamotta vira em direção ao gol O Giamotta tenta fazer as coisas O Cittadini não Ele é omisso Ele precisa tomar um choque Ele faz o óbito Um sacudão E falar Olha agora Não vai acontecer as coisas Você que tem que fazer acontecer É isso que eu acho dele Eu concordo com o Ricardo O dia de chuva O Cittadini joga de branco Ele sai de branco Do mesmo jeito Essa é a verdade No relação ao Luca Lima Luca Lima é um meia Que ele é instintivo É dele Ele não chuta É aquele cara que só Coloca na cara do gol Tem meia que é assim Tem meia que chega e faz gol Como o Zico Era um meia que fazia gol O próprio Messi Hoje é um meia que faz gol O Luca Lima É um jogador Que ele não é de chutar no gol Ele está dentro da grande área Mas se tiver alguém para servir Ele acaba servindo Ele não se apresenta É dele Infelizmente é dele Eu vou te falar É É É É muito mais fácil Você ver Eu ia falar uma coisa aqui Que eu não posso Você fala que você vê O Cittadini na área É como ver Aí o que eu ia falar Não posso Mas dá para perceber Mais ou menos o seguinte Que ele Lucas Lima É um jogador Que tem qualidade Seria um estúpido Falar Ele deixou o Santos Agora é ruim Não Não é isso Ele deixou o Santos E continua sendo bom O que eu sempre falei É o seguinte É que o Lucas Lima Ele nunca Entra na zona Do perigo Entendeu Ele vê um incêndio Ele vê um incêndio Ali Ele não Na zona do Agrião Ele não entra Os outros meias De vez em quando Entravam O Ganso O Lira O Pita Eles entravam Esse o Lucas Lima Não entra Você olha por exemplo A postura Que tinha o Elias Como segundo volante No Corinthians Paulinho Paulinho Quantos gols Que eles chegavam E faziam Viam de trás Jogador que vem Sem marcação E volante É Segundo volante Não era o primeiro E o Lucas era meia O Lucas Lima era meia Mas tem jogador Ricardo Por exemplo Eu joguei futebol Vários de anos Eu jogava na meia Eu nunca fui De chutar no gol Se eu estivesse Dentro da grande Se eu estivesse alguém Eu tocava É extintivo Tem cara que não chuta É o caso do Lucas Lima É por isso que você não virou profissional É por isso que você não virou profissional Mas o seu Ernesto do Santos Futebol Clube Foi quatro vezes no Jardim Nacional Falar com o meu pai Pra me levar pro Santos Entendeu? Vai estudar Meu pai falou assim Esse negócio de futebol Só dá maconheiro Ele vai estudar Vai estudar Então veja bem Eu não estou falando que eu joguei bola Mas eu não estou comparando Isso talvez Você como jogador Era um defeito que você tinha É porque eu não chutei E outra coisa Eu não estou reclamando do Cittadini não chutar Eu estou reclamando da falta de objetividade E ofensividade dele Falta de vontade Podem contar Quantas bolas que ele toca pra trás e pro lado E quantas que ele toca pra frente Faz essa conta Depois tu me diz Deixa eu dar um recadinho final aqui Amanhã é Amanhã não né Hoje é Hoje é feriado né Hoje é Hoje é mesmo É porque já passa Já passa de meia noite Meia noite e vinte e nove Então já Estamos em pleno feriado né E nós teremos um programa normal aqui amanhã Porque o Santos acaba o jogo O Santos vai acabar umas onze E pouco O jogo do Santos lá no Uruguai acaba No meu cálculo acaba Onze e dez, onze e quinze No meu cálculo Então você Ato contínuo Você liga aqui Estará ao vivo O programa Esporte por Esporte Então vamos trabalhar amanhã Vamos trabalhar Aliás hoje Dando um exemplo Não estamos naquele grupo então dos vagabundos Não, não Nós não estamos incluídos No grupo dos vagais Mil Pérez Muito obrigado Mil Forte abraço Olá Manduco Prazer e honra de sempre Até a próxima Valeu Se Deus quiser Obrigado também Paulinho de Brito E você sabe que quando jovem Eu me filiei no PT logo no começo Quando um cara do PT falou que comerciante não era trabalhador Eu olhei e falei Meu amigo, meu pai trabalha 15, 16 horas por dia Ó trabalhador que eu já vi na minha vida Fui lá e me desfilhei Até quarta-feira se Deus quiser Ricardo, obrigado Ricardo Eu que agradeço Armando Até amanhã se Deus quiser De repente comentando uma boa vitória do peixe aqui Se Deus quiser E obrigado também ao companheiro Wagner e Frederico Obrigado Armando Santos deve ir a campo amanhã com Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe David Brás, Dodô, Alisson, Jean Mota, Leo Cittadini, Rodrigo, Gabigol e Copete Esse deve ser o Santos que enfrenta amanhã o Nacional Copete sai jogando Saiu uma notícia hoje que tem um time da Arábia interessado pelo Copete Pode ser que ele seja vendido Aí parece que a proposta foi boa E grande abraço ao meu amigo KB que está assistindo ao programa A voz mais bonita da cidade E um beijão a toda a nação X9iana pelo aniversário Desculpa, o Ricardo me lembrou então Mandar um abraço para o Renan Que pediu hoje o dia inteiro para mandar um abraço para ele O Renan, Cauê e o Juninho O pessoal lá da Praia e a gente está acompanhando o programa Sempre Fechou, fechou, tá bom Nós vamos ficar na sequência Com o nosso companheiro Pedro Alcântara Ele vem aí na sequência da Grátia Meia-noite e 31 Ponto final Amanhã estamos ao vivo Aqui você acompanha o jogo do Santos Repito E em seguida liga aqui no Esporte por Esporte Ok? E vem aí os jogos da Unisanta Dia 3 de Maio Com a corda toda Deus Existe Gratos, obrigado Boa noite e até sempre A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do Esporte por Esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do Esporte por Esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade